Os suspeitos Claudemir José Leonardo, de 47 anos, e Anderson do Carmo Montevic Silva Lemes, de 26 anos, considerado um dos chefes do tráfico da Zona Leste da cidade, foram presos no residencial no Ovo Horizonte, no bairro Itamaraty. A Delegacia de Combate ao Tráfico, aqui de Pocha de Causa, já vinha investigando o indivíduo Anderson Montevic, o qual era apontado como sendo um dos líderes do tráfico no bairro Itamaraty. A razão dessas diligências foi apurada que o Anderson, que mora no residencial Novo Horizonte, se utilizaria de um vizinho de nome Claudemir para poder esconder as drogas no apartamento. E ontem, por volta das 16h30, nossas equipes compareceram até o residencial, onde foi dado cumprimento aos mandatos. No apartamento de um dos suspeitos foram encontrados 400 gramas de crack, 30 de maconha e 200 gramas de cocaína, além de um revólver calibre .38, duas munições, uma balança e pinos de plástico para embalar a droga. Ainda de acordo com as investigações, Claudemir apenas emprestava o apartamento para Anderson guardar as drogas e a arma. O Anderson é apontado pelas nossas investigações como sendo o dono de todo o entorpecente. E o Claudemir seria, digamos assim, um entreposto para a droga do Anderson, deixando escondido a droga e a arma na residência do Claudemir. Ainda de acordo com as drogas do Rio de Janeiro,